E aí, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Batata e sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Walking Dead que vocês tanto gostam. E eu também gosto muito de gravar porque esse jogo é sensacional. Eu não sei o que é que eu tô fazendo mais. É, que é o que aconteceu nos outros episódios, principalmente no outro, né? Deixa eu abaixar um pouco o som aqui, tá muito alto aqui, eu tô me confundindo com a minha voz. Mas se você não assistiu os outros episódios ou o último episódio de The Walking Dead, vai ter um link aqui na descrição. Um card que vai tá aparecendo aqui em cima que você pode clicar e assistir lá os outros vídeos, que são muito da hora. E esse jogo é maravilhoso. E eu tenho que falar uma coisa, né? Não, não sou assassino, não. É, isso aí foi triste. Eu esqueço das coisas que eu tô falando porque eu tenho... Eu fiquei... Eu me assustei de novo. É... Uhum. Ah, lembrei. Vocês me contaram que essa mulher não é a mãe da Clementine. Ela não é a mãe da Clementine, eu só me confundi mesmo porque pelo diálogo dela ficou bem confuso. Mas ela não é a mãe da Clementine, ela só perdeu a filha, parece, e quer que a Clementine seja a filha dela. Desculpa se minha boca tá cheia de biscoito, é porque eu cheguei da aula e eu tô com muita fome. Vai. Vem, vem aquela, vem aquela. Hum, tão lindo. Oxi. Vem, porque agora tá azul. Não era azul antes, não. Não era vermelho? Tô confuso. Não sei. Desculpa, bati no microfone. É... Pega logo uma pipoca, um brigadeiro pra assistir e dar o que é de comigo. Porque esse jogo é lindo. Comigo ainda, hein? Episódio 3. Eu não consigo ler longo caminho à frente, é isso? Eu acho que é, né? É, não sei, né? É, talvez, né? Amigo, eu não sou que nem você, não. Quando eu desconfio de uma coisa, eu já tô desconfiado. Mas peguem uma pipoca, um brigadeiro, pra me assistir uma água. Porque vocês sabem que eu posto um episódio longo, então vocês têm que assistir tudo. Quem não assiste tudo, não vai pro céu. Porque o céu só representa gente legal. Mas tá, a gente tá aqui com... Ué, o que que tá... Ai, meu... Hã? Sob o que? Quando se trata de se aproximar da hell out of Macon, eu acho que você está no Let's Stay Put Camp, considerando que eu já estou empurrando todos para ir. Ah, não sei, não. Ai, meu Deus. Eu não sei. Nós devemos... Eu vou ficar em silêncio. Silêncio. Silêncio é sempre bom. Não olha pra mim assim, não, querida. Eu vou pegar isso como um sim, então. Eu sinto, Lee. Eu estaria no meu barco nesse minuto, se eu não pensei que se dividiria com seis. Bora pro barco com ele. O barco é esperto. Você ficou lá na água, não tem zumbi na... Na verdade, tem zumbi na água. Porque agora tem Fear Dog Dead, não sei se vocês assistem. E agora tem zumbi na água, mas eles são lento, então... Eu não vou lançar, não. Não vai cair aí, não, moço. Por favor. Tô falando. Tá me chamando de gordo? Ah, será que eu tento subir? Vai dar merda. Bora eu olhar aqui pelo lado. Ué, consegui? Me ajuda. Dá a mãozinha, dá a mãozinha. Porra, ele nem tentou. Nossa, ele nem tentou, mano. Que otário. Nossa, eu me machucar com o pé do Kenny. E eu vou ficar muito triste. Dá pra ir pra cá? Não. O que você quer fazer? Eu não tô entendendo. Tá, eu não sei o que a gente vai fazer aqui, não. Que que é isso? Guincho? Ele matou o pai dela. Você acha que ela vai estar... Falou, valeu. Eu não tinha que fazer. E você sabe. Tem que fazer. Tem que fazer. Vai furar o pneu? Eixo do reboque. Eu não sei onde fica. E se não fosse pra eu fazer, eu já tinha morrido. Eu só sei dirigir. Quem me acompanha no Snap sabe que eu dirijo. E agora? Ainda não entendi o que ele quer fazer. É, eu não sei não. Ele tava falando da Clementine, né, mas... Eu não posso nem beber uma água de boa. Ah, o Duck o caralho. Eu não gosto dele mesmo. Acabou uma biscoitinha, mano. Eu tô bem triste. É, eu me perdi. Eu fui ver meu biscoito e me perdi. Desculpa, gente. O que ele disse? Ele queria saber se o filho de Herschel somehow fez isso. Eu tô com certeza que ele conhece que ele não. Não se preocupe. Você fez isso como um herói em seus olhos. Não é assim. O que? Do nada ele agacha e me dá a mão. Lee, eu tô bem. Eu tenho isso. Dê-me a sua mão. Vai dar merda. Nossa, parabéns. Ó, ó minhas palmas para você. Ó, show. Ih, vai aparecer zumbi. Jesus, você tá ok? Não, Dick. Eu tô morto. Agora, sai daqui. Isso foi um zumbi. Ou foi uma mulher gritando? Que isso? Ajuda ela, gente. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Oh, Deus. O que é isso? Um walker? Não, não. É uma abelha. Isso, pelo menos... Ah, eu vou ter que atirar? É uma garota. A gente tem que ir ao nela. Temos que fazer alguma coisa. Bora, Lee. Me dá essa... Ah, agora já era. Bora então, bora, bora. Ela já foi mordida, vamos embora. Não vai dar em nada. Só ela virando zumbi e talvez comendo a gente. Vamos embora. Não, não, não. Eu matei ela. Eu... Desculpa, gente. Eu nem consegui falar. Ela ia virar zumbi, né? Eu não fiz nada errada, não, né? Vamos embora. Vamos embora. Ih, agora o zumbi vai ver a gente. Eu não tinha... Velho, eu não pensei... Eu não pensei no que eu fiz. Vamos mover. Eu não pensei no que eu fiz. Eu só atirei. E agora? Pra onde a gente vai? Oxi. Mano, de onde surgiu essa porta? Como eles desceram? Eu tô confuso. Eu tô muito confuso. Eu ganhei uma conquista. Obrigado, xin. Corre, Lee. É estressivo como a perda, mas nós não temos muito tempo. Pegue tudo que você pode fora dessas caixas. Não esqueça de estar embaixo do counter dessa vez. Ah, a gente voltou para aquele lugar onde a gente estava escondido. Lá em Malcom. Malcom, Malcom, Malcom. É, bora pegar o que tem aqui. Pega, pega tudo. Pega tudo. Não tô nem lendo. Só tô pegando. Pega tudo. Bora, bora, bora. Já foi? Já foi? Pega mais um. Pega mais uma papinha. Pega essa lixa de unha, que não é lixa de unha. Pegou, pegou. Vamos embora. Vamos, vamos. Já foi tudo? Como vai pro lado? Abre, vai, vai. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Vamos. Pega tudo. Acabou o tempo. E agora? Acabou o tempo? Ixi Maria, sua mochila tem muitos suprimentos. Isso é bom, né? Ou não é bom? Eu não tô entendendo. E agora? Pula. Ué, cadê minha mochila? Caralho. Que, 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 que? Meu Deus, minha mão. Meu Deus. E agora? Me ajuda. Ah, ele não vai embora, não. Ele não vai embora, não, né? Me diz que ele não vai embora. Meu Deus. Meu Deus, meu teclado caiu. É, é. Eu sou muito, eu sou muito monstro. Vai, vai, vai. O quê? E pra onde, amigo? Boa. Yes. Eu nem sei o que eu confio. Corre. Lee. Ele tá doidão? Ai, mano. Mata esse zumbi. Vai. Atira. Eu tô, não. Sai. Que isso? Ele não morreu. Ai, 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 ai. Vai, eu não tô conseguindo mirar. Mata esse zumbi, mano. Ah, mano. Sai daqui, sai daqui. Toma. Eu sou o Lee. Vai embora, Lee. Para. Ele para pra ficar olhando o zumbi. Ele não... Olha a merda, Lee. Que diabos foi isso? Eles estão em todos os lugares. Você tomou cuidado de você, não é? Oxe, mano. Esse Kenny... Cadê minha mochila? Eu perdi a mochila? Beber um gole dessa água pra esquecer meus problemas. Não é xixi, tá, gente? É chá. Chá pra emagrecer. Mas não tá adiantando, não. Tem gente mandando meijar. Tô gravando. Não, agora não. Ah, Clema, tá. Então, fofinha. Você está de volta. Eu encontrei alguns stickers em uma janela. E eu os coloquei na minha camisa. Ah, que fofinha. É isso aí. Eu vou encontrar você em um minuto. Ai, me dá um abraço. Quem é? Ah, Lily. Parece que temos o filho na minha camisa. O que você pegou? Podemos deixar um signo que diz que os homens estão indo. Vem e rapam nossas mulheres e jovens. Ah, pesado. Eu perdi minha mochila mesmo? O que você pegou? Um monte de coisa. Ah, é dessa mochila? Você está bem, por favor. Beleza de trabalho. Isso vai nos manter em seguida. Tá bom, né? Caralho, tá fria. Tá seca. O Winter? Quem fria as nossas assas aqui? Porque Pyla não tem que me dar a ver com você, depois do que você fez para o meu pai, é tão apeloso. Por que não seria? Você sabe, eu vou fazer o que a gente quer dizer. Não, 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 não. Nós fazemos o que é melhor para os filhos. Não, isso faz sentido? E o suicídio lá fora. Nós vamos morrer aqui. Você está certo. Você pode ver alguém dormindo e matar um de nós. Quê? Nós estamos em seguida de novo, nós? Não, não, Carly. Nós somos mais fortes juntos. Eu sei que você acha que eu sou da sua parte, mas não há mais partes, maldito. Isso aí, mano. Carly e eu sou uma mesma pessoa. Detecção. O que é quando esse lugar cai? Alguém tem que estar pensando sobre essa coisa. É. Nós lidamos com a coisa como se passa, como sempre fazemos. E quando 15 bandidos saem sobre essa wall, no meio da noite? Você só vai lidar com isso? Tudo isso que acontece conosco é uma outra desculpa para você tirar essa maldita sobre você deixar. Tudo o que eu quero é uma semana de paz. Fih, a gente está no apocalipse zumbi e tu quer paz. Está no lugar errado. Se mata logo. Que aí tu vai para o céu, para o inferno, sei lá. Aí você fica dando a paz. Estúpido. Estou aí, retardado. Velho, estou ficando puto com o Kenny. O que é que você está me olhando também? Ninguém me olha não. Toma! Vrá! Eita! Botei fé na Lillie agora. O Kenny está ficando muito babaca. Eu acho que está na hora de, sei lá. Claro, tu mata o pai dela. Não quer poupar a vida da guria tão idiota. Hum, sai. Sai daqui. Sai todo mundo. Ai, Carly, me beija aqui, por favor, Carly. Quero suas... Só me beija. Obrigada. É provavelmente worth seguir com a Lillie sobre o que ela estava dizendo sobre a missão. Ó, ela... Ó, sentiu o climão. Eu não quero ver ela paranoia. Não há dúvida. E eu gostaria de falar quando você tem um minuto. Pode ser agora. Tenho vários minutos para você. Tenho horas. Deu aquela olhadinha. Eita, é hoje. Chama a Ludmilla. Já bora lá nela. Vamos perder tempo não. Mas não, bora conversar com a Clementine antes. Cadê a Clementine? É tão fofinha. Ou será que não? Caralho, o papel estava dentro do braço dela. Ei, Clementine. Isso aí é bichona mesmo, hein, Clementine. Isso aí é bucetuda. O que você está trabalhando, Clem? É chamado de arrastar. Minha professora, Miss Moore, nos mostrou como fazer quando nós fomos para o jardim de botânico. Isso aí é pra quê? Vê? É o mesmo. Hum, meio que... Tá, tá bem diferente, hein. E eu achando que não sabia desenhar. Você gosta de desenhar aqui? Eu não gosto de desenhar aqui. Você quer ir? Onde estamos indo? Alguém de outro lado. Eu não sei. Talvez se eu conhecesse onde? É, isso seria uma boa coisa de saber. Eu falo com você depois, Clem. Bora lá na carne, né? Vamos fazer o quê, né? Pra estar triste? Ih, não falei não. O que eu queria dizer foi que eu estava pensando muito sobre você. Eita! Eita! Eu perdi... Nossa senhora! Eu também acho que eu pensei sobre você. Olha a trilha sonora. Você está sentindo o clima? Nosso grupo é pequeno. Você é pequeno. Ixi! Torta de clima. Eu não devia estar vendo isso. Carly, Jesus! Que? E eu acho que as pessoas devem saber. Não porque eles deveriam ser e não porque você é um homem maluco. Eu acho que o oposto desses dois. Que? Que que aconteceu aqui? Eu me perdi. Eu acho que... O quê? Porque estamos pegando por um treino aqui. E eu não posso ver Lily falar sobre você sem pensar que é a próxima coisa que ela vai dizer. Você não precisa dizer a todos. Mas pense em quem você confia e pegue a oportunidade enquanto você tem ela. Eu confio em você. Você é provavelmente certo. Claro que eu estou provavelmente certo. As pessoas podem se pôr e dizer que eles podem causar algum problema. Mas isso vai ser um crio longe do que vai acontecer se você não for mais para você. Levei para a vida de vocês. Então você vai fazer isso então? Bora, né? Vamos fazer o quê, né? Aquele famoso ditado. E aí, galera? Eu sou assassino! O quê? Não me chamo pequeno. Eita! Chipei. Estou chipando. Qual é o chip? Pera, deixa eu... Eu tenho que fazer o chip na minha mente. Pera, eu tenho que fazer o chip na minha mente. Pera, eu tenho que fazer o chip, moça. Você realmente acha que as pessoas estão prontas para ouvir sobre mim? Não é uma questão de prontas ou não. Não vai haver um bom momento. Mas vão haver muitos ruins. Agora não parece ser como um deles. Mas todos são diferentes. Quem sabe como cada pessoa vai levar, sabe? Ou será que não, né? Você se sente seguro aqui? Show-me um banho com um chão de fogo e um apartamento de alto alto e me manda um malvão completo e aí eu me sinto seguro. Eu não sei, esse lugar está bem, mas... Nós todos sabemos que isso pode mudar em qualquer momento. Você, uh... Você tem alguma dúvida sobre a Lily? Eu me preocupo sobre ela, é sobre isso. Ela continua tentando correr coisas, mas não funciona. Eu vou olhar para essa coisa. Boa ideia. Agora que eu conto para todo mundo que eu sou assassino? Bora lá na Lily, né? Porque é a Lily. A Lily é a Lily. Alô, Lily. Ixi, mano. Ela está na bad. Eu acho que eu estou na bad. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Você não pode me desculpar, cara. Você não pode me desculpar ou me desculpar. Que? Eu me perdi aqui. Eu... Ai, meu Deus. Você tem que relaxar. Eu sei. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu apenas... Eu me sinto como uma pessoa louca. Você tem alguma coisa para você? Sim. Eu preciso de ajuda. Há um traidor. Alguém. Um de nós. Outro ali. Ele ou ela ou ele. Eu estou tomando coisas. Por real. Quem? O que você tem? Sim, por real. E eu não tenho p***. Eu apenas sei. É o Ken. Você tem certeza que ele está dando comida para aquele pato. Eu vou matar os dois. Antibióticos, oxi... P***, qualquer coisa com opi um minuto. P***, antibiótico? E é o Ken. É o único que está ferido. Esse é o que está ferido. Eu sou uma f*** de ferido agora, mas eu não sou estúpida. Eu sei o que acontece se eu começar uma procura. Então você quer que eu começar um? Eu quero que você se pôr. É o Ken. É o único que está ferido. Ele precisa de antibiótico para a ferida não infeccionar. Faz todo sentido. Oxi. Ok, eu vou p*** um pouco. Obrigado. E eu não conto para ninguém que eu sou assassino, não? Caralho, tem um banditinho. Que isso? Ah, sai daqui. Eu estou desculpada. Eu ouvi vocês falando. Não. O Doc tem a boca grande. Ele vai acabar contando. Eu não conto. Eu não conto. A parte sobre não te ajudar. Você não pode te ajudar. Eu vou viver nos esclavos. Que? Esse moleque tem demência. Agora quem quebrou essa lanterna? É o Kenny, mano. Parece que o Doc está indo ajudar de qualquer maneira. É o Kenny. Já vou chegar chegando. Ei, vocês dois. Como você está fazendo? Estamos bem. Só tendo um pouco de espalho. Nós não temos um dano agora e... Eu não gosto. Ah, vai se lascar. Eu sei, mas eu não estou acostumada com isso. Então morre. Morre logo. Como você está, Lee? Já vou chegar fazendo pergunta. Vocês sabem algo sobre esse anel de espalho rompido? F***. Nós não temos muitos desses. Sim, é um problema. Apenas são todos os anelos que estão bostos. Eu vi um anel de espalho rompido por cima da máquina de arroz. Eu pensava limpar antes de que as crianças se desculpem. Eu esqueci, mas... Ah, deixa as crianças morrem lá, né? Kenny, você tem um segundo? Eu preciso te dizer algo. Ah, eu vou contar por quem que eu sou assassino. Meu Deus. Vai dar merda. Vai dar merda. Oh, mas pela carne eu faço tudo. Pode sentar no chão. Caralho. Por que eu estou rindo disso? Eu matou um cara em uma luta. Eu deveria estar preocupado se há algo mais em seu passado que vai sair? É, que eu matei ele. Ah, não. Só isso mesmo. Mas você deveria saber. Se nós precisamos fazer números quando se trata de um barco, isso vai importar. Ah, então... Ah, meu amigo. Ah, se lascar. A Clem, eu preciso falar com você por um segundo. A Clem vai me entender, com certeza. Ela ficou triste, mano. Não, não, não. Não, não, não. Você tem algo a dizer? Eu não acho que so. Você pode, ah, voltar para vocês. E você tem algo a dizer? Tá bom, né? Ih, ela ficou bolada. Ixi, mano. Ah, não. Ah, Clem, eu entendi o que você fez. Ainda bem. Você, acidentemente, broke a flashlight, não é? Não. O Duck disse que eu o que? Não. O Duck broke a flashlight? Eu não acho que so. Ele está sempre me abrindo por coisas. E você está colocando um bug no seu pílho? Você fez isso? Sim. Como é o desenho? Será que foi o Duck que quebrou essa lanterna? Mas não ia fazer sentido. Ah, pode ter sido bem também. Mas eu não sei, né? Vamos perguntar aqui para ele. A flashlight foi broken. Foi você? Não. Você não está em problema se não fosse. Eu sei que você está nervoso e... Talvez você foi para ir para o banheiro. Broca-la, se preocupa e pôs-la. O que foi com o terceiro degrado? Eu não rompia nenhuma flashlight. É, não foi ele, não. Ok, então. Eu acho, né? Eu já estou sendo juiz aqui. Não foi ele. Bora inspecionar aqui que agora a gente é detetive. Ó, dá certinho. Será que tem um invasor? Ô, cuidado para não pisar nos vidros. Tu é louco? Há algo que está desenhado lá. Chalk. Pim. Hum. O Dunc. Talvez. O que você acha que é? Eu pensei que eu te disse que você não poderia ajudar. Eu estou curioso. Você não diz. Não diz. A curiosidade matou o Dunc. É o famoso ditado. Pode ser. É o Chalk. O que é estranho. Será que é aquela mulher que estava olhando? E ela... Véi, mas não... Pera. Foi a Clementine? Véi, ou alguém pegou o giz da Clementine. Mas por que ela ia fazer um X? Não faz sentido. Ah, será que ela é para avisar os pais dela? Tipo, marcar onde ela... Sei lá, não faz sentido. Ah, então não foi ela, não. Ah, ela é tão fofinha. O Dunc é a melhor pessoa agora. Eu estou gostando se eu gostar do Dunc. O que é? De onde você tirou esse giz? Totalmente. Eu estava voltando para ver ele para clues e... Sim, Dunc, eu consegui. Bom trabalho. Que? Esse menino tem doença? Ah, ele quer que eu toque aí. Que legal. Daí que pensa que vai ser incrivelmente legal. Mas não sou não. Eu quero te matar. Só isso. Hum. Alguém estava aqui também. Vixi... Vai dar merda. Oh, tem umas... Ah, aquelas flechas ali é do outro episódio, eu não lembro. Ah, não, não, não. Tá, né? O que a gente vai olhar? Os bandidos atacariam logo de uma vez. Em vez de ficar marcando com o giz. Pode ser aquela mulher lá. Só que, sei lá, eu acho muito estranho. Ah, não sei. Ah... Alguém que está roubando, está botando aí. O que é isso? Filho de puta. Que? Eu me perdi. Eu me perdi aqui no plot twist. Eu estou perdido. Vai, só pode ser o Kenny. Ou a mulher dele. Eu me perdi. Alguém. Que que é o Clementine for epsilon e não temos o que que precisamos. O que é o diabo? O que é isso? O que é isso? Ele não vai... O que é o diabo? O que é isso? O que é isso? Puta que... Véio, você tá precisando muito da Ockin'Ved Os bandidos... Caralho Ah, eles... Aquele carro de suprimento era deles Eu disse pra ninguém pegar aquelas paradas Olha ele lá Lily, mata todo mundo, por favor Daí a gente... Deixa a gente viver Só isso mesmo Nossa Caralho Ele levou tiro no cu Eita, cara... Corre, gente Da porra Fudeu muito É, pressione A, D para espiar para frente Tá bom Ai, 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 eu atirei errado Eu não, eu não, eu não... Desculpa, gente Bora, bora, bora Agora a gente vira certo Ah, eu errei, eu errei Eu errei, ah, não, mano Mostra a cabecinha Toma, otário Eu sou aqui, SS Go, aqui, SS Go Vem, dá a cabecinha Toma, otário Vem, vem, galera Cadê a Camel Time? Tá, show, show Vai, entra Puta Puta Nossa, tem muita gente Agora Isso é bom, né? Bora, mas... Ah, eu errei de novo Eu sou... Eu tô nervoso, hein Esse cara ali, esse cara ali Dá a cabeça Tu não tem coragem? Toma, otário Vem, vem você também Vem você também Aparece aí Dá essa cabecinha Dá essa... Toma, toma Toma também É triple kill aqui Vem, gente Ah, meu Deus Vem, sai, RV Vai, vai, vai Vai, vai Caralho, salvei a vida de todo mundo Eu sou muito foda Caralho, salvei a vida de todo mundo Lili Ah, sai fora, Kenny Pressione, ah, tá bom, tá bom Eu não tô conseguindo acertar esse zumbi Acertei, acertei Ah, tem muito zumbi, mano A bala é infinita Isso é bom, né? E agora? Ixi, Maria Já foi mais um? Cadê? Eles vão deixar a Lili mesmo Vem, Lili Ah, não, Kenny Ela entrou, entrou Batucar todo mundo Isso, isso Foi todo mundo A Lili conseguiu Jesus, você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem Oh, pô, 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 pô Na vida eu ia ser esse Eu ia tá chorando muito A Lili conseguiu A Lili conseguiu Bem, nós estamos sorteos como foda Ter esse RV E ninguém morreu O cabelo está dividido Eu tô bem Alguém aqui Acertei É o Kenny Ah, não pode ser a Carly não Por favor, nós temos que sair de você Então Volte Você não está em posição para fazer demandas Uou, uou, uou Você só está apontando os dedos Carly é confiável Ela não é uma traga, Lili Ela é minha namorada Ela pode lutar as suas próprias lutas Ah, não, Lili É a Lili Esse é o melhor É a Lili Ela tá tipo Votar? Votar? Mas o que que tá... Você tá doidona? Eu não, eu não fiz isso Mas eu não gosto disso Eu não gosto de onde está indo Olhe-me nos olhos e diga-me Que você não tinha nada a ver com isso Lili, solte-se Eu... O que que aconteceu? Eu falei algo Nós temos que parar Ah, mano Nós podemos lidar com isso agora, então É, foi um zumbi Pelo, eu acho que a gente tinha sido uma pessoa Ok Está seguro? Deve ser Todos saibam Lili Saibam Um zumbi logo Pelo amor de Deus Nossa, ele ficou entalado lá Kenny, o RV tem algumas danos de surfeita Mas tem um walker Trapped debaixo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pega seus olhos Pega as armas Nós devemos ouvir o que todos pensam Eu acho que você deveria relaxar Eu não estou fazendo isso Vamos, Lili Você vai ter que expulsar ninguém Você não pode apenas abstain Fala tudo isso Isso é louco Nós estamos lá no lado da rua Ok, bem, então Kenny? Eu não sei Fala, só parla É, para, caralho Não importa para você e Kaccha Ixi Estou precisando de todos esses votos O que eu tenho que fazer para você confiar em mim? Eu vou fazer qualquer coisa Estou fazendo isso pior em você Eu só não quero estar em minha própria Você deveria ter pensado Você precisa de qualquer outra evidência do que isso? Fala evidência Estarei tratando ele assim Clique, Carly Eu já ouviu o suficiente sobre isso Kenny Kenny O que vai ser? Só dê-me um minuto Ben Você tem até o que aquele walker está lidando Para me dizer que foi ela e não você Stopa isso, você está torturando ele Não Ben, stop Eu vou ficar em silêncio Eu não entendi essa opção Fui eu Fui eu mesmo? Meu Deus, Lise Vamos só voltar para a arma Isso não está acontecendo Você acha que você é uma pessoa difícil, não é? Tipo, nada pode te assustar Mas você é apenas uma garota Muita garota Fale-se 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 Kenny O que está acontecendo? Fale-se 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 Então é aquela morra aí, caralho, mano, a carne. Nossa. Lee, uma palavra, por favor. O que você quer que eu fale? Minha namorada morreu. Eu devia ter falado que fui eu. Você está se sentindo bem? Ele não foi mordido, não, né? O que aconteceu durante a guerra? Ele vai virar. Nós não sabemos disso. O que realmente sabemos? Nenhum de nós foi morto. Nós não sabemos qual o tempo é para um filho. Nós não sabemos nada. Eu vou monitorar ele e focar na perda e ver se a sua condição muda. Nós mantemos o mesmo plano se algo muda. Ele vai virar zumbi e vai comer a gente. Caralho, que episódio merda. Eu devia ter falado que, velho, uma decisão é fudir. Mano, eu estou bem arrependido. Ah, não, mano. Conhece essa musiquinha triste e eu não aguento, não. Meu coração de... Não se sente bem. O que é com a Carly? Não havia tempo para uma perda. Ah, mano. Walkers? Sim. Horrível. Eu to muito arrependido. Eu acho que foi a pior decisão que eu fiz nesse jogo. Eu amei meus pais. Eu também. Não, não. Minha mãe jogou o tubo. Realmente? Ela era uma mulher muito pequena. Nossa senhora, foi estranho. Uma vez que meu irmão pensava que seria engraçado ter um tubo cheio de flores no dia April Fool's Day. No mesmo dia, seria engraçado esperar eu me levantar para a escola por jogar isso no meu rosto. O que aconteceu? É apenas o que você esperava. Isso é engraçado. Sim. Não sei por que eu me lembro disso. Também não sei. O que é isso? Água é bom, né? Bebeu uma água? Que barulho é esse? Vocês ouviram? Por que a trilha sonora do jogo mudou? O deck vai virar zumbi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A câmera está virando zumbi? O que é isso, mano? Caralho! Eu tenho algo lá atrás. Sai daqui! Caralho, que susto! Mas isso vai acontecer com o Duck. Como ele não virou zumbi ainda, mano? Já era para ter virado zumbi há muito tempo. Já era para ter virado zumbi há muito tempo. Já era para ter virado zumbi há muito tempo. E a... Meu Deus! O Aranal! Agora fodeu mesmo. É uma merda atrás da outra. Esse jogo aqui é a minha vida. Sou da merda. Deixa eu até beber um pouco dessa água para esquecer meus problemas. Mas se for a pé, não vai dar merda se for a pé. Parece uma área segura. Apenas essa peça irá impedir qualquer coisa de nos assustar. Por que você e eu não vamos olhar por aí? Sim, todo mundo relaxa. Clint, fique perto do Kenny e Kato, Kato. Eu acho que não tem algo para beber. Ah, se tem um carro de dinho ou algo... Eu acho que o Duck está um pouco desidratado. O que? Você acha que tem algo de perigo dentro de um locomotivo abandonado? Eu não me lembro. Alguém está vivendo aqui. Sim, cara. Caramba, você acha que eles estão vindo? Eu espero. Mas isso parece que está usado recentemente. Fique no look-out e tenha seu guarda. Cadê as armas? Não fica sem armas não, gente. Ah, a gente podia ir para a costa e entrar nesse barco do Kenny, né? Olha a água para o Duck. Pena que ele vai virar zumbi, né? Vamos gastar água à toa. Será que a gente pode pegar uma bat... Ah, a gente pode tentar ligar, né? Mas não vai dar, né? Ia ser muito fácil para chegar aqui e ligar o motor e... Tchau. Ah, aqui tem uma chave. A gente pode usar isso para matar alguém, né? Bora pegar tudo, né? Ah, só pode pegar uma arma. Então a gente vai ter que consertar o motor. Bora ver... Cadê? Como abre ali? A gente vai ter que usar essa chave aqui para algum lugar. Tá, então a gente... Eita! Só é matar ele. Só é pá, pá, pá! Vai! Pá! Já é na cab... Vai! Vai logo! Não entra, não! Já vai na cabecinha. Ih, eu errei! Eu errei ou acertei. Não entendi. Mata direito essa... Nossa, cabeça do... Nossa, cabeça do... Nossa, cabeça do... Ih, parece que levou um tiro, hein? Eu... não acho que esse cara voltou. Jesus... Essa luz está brancando. Passe-a! 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 Você é sério? Olha! Passe-a! É apenas as freias. Ok, eu vou te dar uma. Esse cara funciona? Parece que é isso. Eu vou ser perdoado. Como é que a gente vai se mover? Ah... Tem que acertar os freios? Tem que acertar os freios. Não tem dúvida. Nós encontramos isso na caixa de carro lá. Uau! Isso é o que parece? Eu acho que... O mapa também vai nos levar para a Savannah. 100 tons de ferro. Passe-a! 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 Isso não vai dar certeza que um trilho vai estar quebrado. Eu tenho que descobrir como começar. Eu tenho certeza que nós podemos descobrir. Quanto difícil poderia ser? Não sei. Não sei. Eu sou um assassino. Você é o quê? Um retardado? Se você não me der, eu vou dar alguma coisa. Eu vou fazer sentido desses controles. Mano... Isso poderia ser exatamente o que precisamos. Aqui, 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 ó. Tá, a gente vai precisar de alguma arma. Eu não sei qual. Arma não. Sei lá como fala isso. Tá... Tá, então eu vou precisar de uma chave de... De... Não sei. Eu não sei dessas coisas, não. É alguma chave aí. Ah, tem um aqui que é removedor de pino. Deve ser esse, né? Agora vai. Tira esse pino. Me fala que é esse. Ah, não. Tá, então a gente... Eu não entendi muito bem, não. Tá, a gente tem que soltar essa parte do trem e da outra parte do trem. Só que estão juntas lá e a gente precisa quebrar isso. Não sei como. Vamos ajudar eu. Então, me ajuda, né? É? Ah, pega ali o manualzinho. Ah, é mapa. Achei que era o manual. Ah, achei. Ah, legal, hein. Não consigo não. Você tá doido. Encontre uma maneira de ler o bloco de notas. Tá, bora dar logo a água aqui pro Dunk, pra ele morrer logo, pra já, 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 já. Perfeito. Meu filho tá virando zumbi. É isso aí? É tudo que eu posso continuar a pensar. Tipo, de alguma forma, isso acontece. Não faz isso. Eu sei. Bem, eu não. Mas você é provavelmente certo. Tem um noto no trem. Você tem algum pincel ou qualquer coisa no seu pacote? Ah, me dá um giz. Talvez no seu carro. O que você precisa? Há algo escrito no noto que eu precisava saber. Bem, se você não usa, eu vou pegar. Eu sou de papel. E tem vários tipos de novas aqui. Ah, tinha uma porta pro outro lado ali. Eu não tinha visto essa porta. Então aqui, tá aqui. Tá aqui em algum lugar o segredo. Caralho, que susto. Nossa. Ah, tem um giz ali. Quer ver que tem giz ali? Ah, biscoito de animal. A gente precisa pegar essas coisas. Ué. Ah, então a gente tira o cinto dele. Bonitinho. Com calma. Com calma. Vem, vem pro papai. Vem pra mim. Põe a cabecinha aqui. Vrá! Caçou demais. Tá linda, linda. Agora a gente pode pegar o que a gente quer, né? Ah, a gente vai dar biscoito de animal pro... Isso. Se o Duck tá comendo. Obrigado. Isso é muito pensado. Você sabe. O que? A maioria das crianças, eles são muito fechados com o que eles comem. Eu odeio vegetais, esse tipo de coisa. Não o Duck, hein? A única coisa que eu tenho é fazer ele usar um forro. Obrigado, Lee. Claro. Tá, a gente ajuda todo mundo e ninguém ajuda a gente. O Duck tá morrendo ali. Ele vai virar zumbi. Eu também. Ah, dava pra gente... Nossa, eu sou um idiota. Esse tempo todo dá pra gente entrar no trailer. Aqui um lápis. Aleluia. Aleluia, encontrei alguma coisa. Pronto, agora vai. Só não quebra a puta desse lápis, pelo amor de Deus. Que isso? Que mágica é essa? Eu tenho que aprender isso aqui porque eu não tô conseguindo... Não entendi nada. Eu não sei o que isso quer dizer. Ah, agora a gente pode fazer alguma coisa aqui, mas eu não sei o que que é. Mano, eu não sei o que que tem. Dois pra baixo, um tracinho... Que isso? Tá, eu acho que eu tô... Eu comecei a entender o que que isso quer dizer. Tá, dois pra baixo, dois tracinho, um... Oh, deu certo! Nossa, eu sou o mestre nesse jogo. Agora o que que a gente tem que fazer? Agora eu não sei mais. Tá, agora tem tipo duas carinhas ali que eu não sei o que que quer dizer isso. Agora estamos falando. Eu não sei o que que eu fiz. Ah, é porque um tá virado assim e um pra cima. Ah, entendi. Ah, aqui já tá tudo funcionando. Agora... Agora a gente liga. Agora é um pra lá e outro pra lá. Oh, deu certo! Agora o outro pra lá. Foi! Meu Deus! Aleluia! Eu tô aqui há cinquenta minutos. Eu não tô zoando não. Aproveitar o quê? A gente vai morrer. Mas a outra parada lá não vai funcionar porque aquela coisa lá tá presa ainda. Ainda vai ter que soltar. Óbvio que não vai dar certo. Você acha que eu sou burro? Será que agora soltou quando fez isso? Não sei. Bora ver, né? Agora vai, pelo amor de Deus! Foi! Aê! Foi! Obrigado, Deus! Acelera essa coisa agora! Acelera! Acelera! Eu tô aqui. Eu não tô zoando. Eu acho que eu fiquei uns vinte minutos pra descobrir como funciona isso. É, eu não mexi em nada não. Eu só peguei uma água. Eu peguei a água para os treinos. É tudo bem. Você pode ter água. Sim. Eu tenho eles todos aqui. Eu acho que não é pior para onde. O nome é Chuck. Charles. Mas... Pelo menos ele parece que é legal, né? E o cara que abriu o cabelo. Ele também. Eu vi você caminhando por aqui. E pensei sobre me assustar as pantas. Mas eu não consegui me forçar para fazer isso. Ele ainda me assustou. O Trains Focos vai fazer isso. Eu já conheci todos fora. Eles me assustaram rápido e direto. Você conheceu Chuck? Sim, eu fiz. É tão bom encontrar alguém normal para um muda. Ele nos deu canto. Ben também. Caralho, ele é pedófilo. Cara do Ben. Você tem doce? Bem-vindo. Obrigado. Você foi brincadeira? Claro que eu fiz. Ben também. Todo mundo já tinha falado com ele, menos eu. Eu estou muito desculpado que seu filho não está se sentindo bem. Eu aprecio seu conselho. Eu tenho certeza que ele vai ser mais um zumbi em nenhum tempo. Eu tenho que saber o que eu tenho. Ainda não é muito. Obrigado. Nós gostaríamos de fazer o mesmo. Por que não se sentiremos com ele? Fiquem conosco. Nós gostaríamos da companhia. E eu acho que o Ken não gostou muito não. Ixi. Ah, ele vai tocar uma musiquinha para nós? Por que a gente não liga logo o trem e vai embora? Então é isso? Nós estamos cortados? Parece assim. Sim. Excelente. Vamos lá. Vamos cuidar do que você tem. Vamos lá. Quer ir? Bem, parece que você está levando a minha casa. Então, eu não encontrei nada melhor para manter os caras doido do que aquele carro de caixa. O doido está morto. O doido está morto. O doido está morto. Ele está ficando morto. Deixe-me olhar para ele. Nós não podemos ignorar isso. Olhe para o filho, Kenney. Isso está acontecendo. Espere-se. E se fosse, o que podemos fazer aqui? Vamos entrar no trem e encontrar algo melhor. Esse é o plano. Está bom então, né? Ele só quer falar sobre isso. Ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre isso. Venha para casa, Kenney. Venha para frente. Eu não quero ouvir nenhum não-sensão até chegar onde estamos indo. Vamos entrar também. Nossa, está veloz hein? Que velocidade! Gente, joga esse duque do trem! Pelo amor de Deus! Olha a cara desse moleque! Ele vai virar zumbi ac... Olha, tem umas florzinhas ali. Acabou o que? Não entra dentro desse trem, não, zumbi. Ah, o trem tá pequeno. Tem que ser difícil em você, hein? Três adultos, cuidando de três filhos. Sem desrespeito, Simon. Havia mais de nós. Não conseguia pegar eles? Sim. Não. Não foi muito morto, não, né? Foi mais pessoa. Lee. Lee, eu preciso de você, agora, agora. Eu preciso de você ir pegar o Ken. O que é isso? Você vai pegar isso do seu rosto? Minhas mãos estão cheias aqui. Ele está fora do tempo. Nós precisamos parar esse trem. Você precisa parar o trem. Kenny. O que? Ken. Ele vai virar um zumbi. Nem que é burro, mano. Eu não vou falar... Ai, tá, sai fora. Isso não é sobre o Duck. Não é sobre o meu filho morrer. O que você sabe? Você não é meu amigo. Eu morrer. Você é certeza que você não fez nada para mim. Ah, beleza. Você não conseguiu salvar o Herschel-san, então. E você não conseguiu salvar o Duck agora. Fala sua boca. Então você está correndo como um cão. Fala o mesmo. Ah, vocês vão tretar dentro da coisa de zumbi, é? Sai daqui, mano. Sai daqui, mano. Para, filho da puta. Bate nele também, Oxi. Tá achando o que é que é putaria? Para esse soco dele. Tá se achando a puxetuda. Eu não preciso nem fazer força aqui. Ele vai tentar quantas vezes? Eu sou o mestre aqui, já aprendi. Você quer quebrar as pessoas porque você está medo. Lerar o Duck não é suficiente para você. Porque você perdeu tudo e atingiu assim. Eu vou te matar antes de deixar isso acontecer. Falei as verdades e toma. Você mostrou uma missão para quem? Toma. Não para o trem, não. Só joga seu filho. Ah, não, galera. Para quê? Para quê? Só jogar ele do trem ali não vai dar nada. Ninguém liga para ele mesmo. Ele já virou um subizinho. Olha o barulhinho da voz dele. Mata ele. Isso. 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 Que ele não pode me derrubar é louco, mas não. Vamos lá, cat. Se você pensar em uma, você deixa eu saber. Não há algum tipo de pílula, ou algo que nós podemos apenas lhe dar? Stopa-se. Apenas derrubar para dormir, certo, mãe? Eu quero dizer, Jesus, esse é nosso filho. Eu sei, mas nós sabemos que está aqui, ou nada. Eu vou ficar em silêncio. Não, você não precisa. Meu Deus do céu. Eu, eu não posso. Você não pode. Eu amo você, Ken, mas isso é além de você. Fique com mim. Seu filho te ama. E você deve lembrar ele como o garoto maluco que nós tínhamos. Não é isso. Eu não posso... Lee, estar com ele. É, vamos fazer o que, né? Ela não vai matar ele, certeza. Keny vai celebrar a sua culpa, mas na hora dele me bater, ele não vai falar nada, não, né? O Duck está morrendo. Eu sei. O que você está fazendo? Ela está colocando ele fora da sua misericórdia. Oh. Sim. Se ele matar, ele vai se lembrar da sua honestidade. Não. Deus. O que? Tinha que ser feito. Ok. Ok. Eu vou pegar ela. Ela provavelmente é uma perda. Ben. Pegue Clementino no trem, ok? E deixe seus olhos abertos. Gente. Não tem tempo de ficar aí, não. Na hora da carne, ninguém deixou eu chorar. Agora para esse minuto todo mundo tem que chorar. Cadê a justiça nisso? Só porque eu comecei a gostar do Duck, dois segundos atrás, não quer dizer que eu vou ficar triste. Ele já fez muita merda. Já matou o Shawn lá. O Shawn era gente boa. O Shawn Mendes. Tem até um passarinho ali. Isso daí quer dizer alguma metáfora aí que eu não vou entender não. Depois vocês... Vocês deixem aí nos comentários o que que... Cassia. 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 Cassia! Cassia! Cassia. Fica quente, Cassia. Meu Deus. Eu não sei nem quem... Eu... Eu deveria... Cara, eu tô muito arrependido. Eu só fiz merda nesse episódio. Cara, ele já é um zumbizinho. O que vamos fazer? Só tem uma coisa. Dê-me o gumbi, filho. Eu devia ter feito isso antes, né? Mas eu... Agora já foi. Vai, vai, atira. Mas não me bota pra matar, não? Aê, que vou ter... Nossa, que delícia, hein? Que delícia. Vai, Lobo. Eu não tenho dó de ninguém, não. Eu ia estar chorando. Se fosse eu, eu ia estar... Eu nem sei se eu já tinha... Você escolheu e fazer isso sozinho. Ué, mas ele não ia conseguir, não. Eu que tinha que fazer, né? Vamos fazer o quê? Que ele foi mojitado. Eu não sei nem o que dizer. Nossa, mano. Esse jogo é maravilhoso, mas é muito pesado. Tá, né? Pra onde a gente tá indo agora? Eita, agora tá veloz. O bichinho ficou veloz. E agora vai estar todo mundo na bad. Quantas pessoas morreram nesse episódio? A Kylie, o Duck, a Kádia, a Lily que a gente deixou pra trás, moço. Entende o que aconteceu? Sim. Ok. O que você acha? O que o Chuck disse. 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 O que o Chuck disse? Você não vai virar zumbi, não. Eu não vou deixar. Tô puto. Como você sabe, querido? Você não sabe de nada. O que você sabe? Eu sei que você não tem um plano. O que o Chuck disse. Nós chegamos para Savannah, e então o que? Nós encontramos um voo Você acha que é uma ideia nova? Você tem até um bote de água que fala sobre onde você vai encontrar um desses Olha, senta com a garota e a escuta Apenas uma mapa, por Deus, eu te daria uma se eu tivesse E se algo fosse acontecer com você, não vai Se fosse, você tem que preparar a garota A professora de usar uma arma e por crime, ele cortou aquela cabra Eu não sou um bote de água Você tem que ser um estilo, Jesus Você tem que correr com uma garota que vai actuar como velcro Para qualquer mão que atrapalha em uma espécie Fique algumas cinceladas em uma mão e escure o cabra antes de um walker fazê-lo para você E então mostre-a como usar uma arma Porque, gostar ou não, isso é o que salvou sua vida de aqui em cima Ok, explique-a como elas funcionam e não se preocupem Eu não quero te dizer como fazer o seu trabalho Mas tem muitas pessoas que já morreram Eles já morreram E ver outra garota morrer, pode apenas me dar Eu tenho um bom advogado Eu tenho um bom advogado Onde você está indo? Ah, dessa maneira? Eu quero dizer quando chegamos a Savannah Eu tenho algumas ideias Nós vamos ter uma conversa quando chegamos lá Sobre se vocês não querem companhia Ele parece ser legal Você tem alguma família? Outro, em algum lugar Morte Eu tenho uma casa por últimos... Oh... 14 anos agora Desculpe ouvir isso Não tem ninguém a se preocupar Eu cortei os filhos, você sabe? Eu acho que alguém tinha que... Que bom Você disse que você é uma casa lá Eu acho que... Eu tive casas aqui e lá E... Não, eles não funcionam Eu gosto de beber Não... Sim Tem alguma arma? Não Não Fique seguro aqui Você conhece você Ei... Ei... Será bom chegar na água? Será mesmo? Você ainda não quer fazer uma votação? É ainda o melhor plano É o melhor plano É o melhor plano Tem algum mapa aqui? Eu não sei Eu só... Eu quero olhar uma com a Clem Então... Ela tem uma luta na terra Uma vez que nós chegamos à Savannah Eu queria ela falar com você De manter o meu passado de vocês Não importa uma luta para mim F*** Você tem que ir em frente Ei, Ben Ei A Carly não tinha que morrer, você sabe? Ela... Seria que me matasse Sim? Talvez Não tem muitos de nós que deixaram Sim Você, eu e o Kenny Clementine Os homens sem teto Somos todos sem teto Hahahaha Hashtag Somos todos sem teto Não tem muito uso em descrever pessoas como eles eram Sim... Acho que não Vejo você Sim Você falou com ele? Eu fiz Eu fiz Ele tinha alguns... Ele se explicou e fez alguns bons pontos Olha Não vamos deixar alguma coisa ruim acontecer com você Mas existem algumas precauções que precisamos tomar Ok Ok Sim, isso faz sentido Não se preocupe, caro Ok Mas o que devemos fazer? Eu vou descobrir um plano para quando chegarmos à Savannah Eu ensino a você como proteger a você E, uh... Desclarar um pouco Assim que você não pode pegar o cabelo tão rápido Eu gostei Boa Que dia criape O mais criape Três meses atrás eu sabia o que você tinha Eu não sei se eu iria te levar comigo Provavelmente eu iria sair de comida A câmera tá tão fofa Você precisa saber como proteger você Tipo, esconder ou fugir? Entendi Eu quero dizer com uma dessas Primeiro Não se preocupe É só uma coisa Pegue-la Mas a gente tem que atirar todo o tempo E não colocá-la no trigo Se você quiser matar alguém Ok Ok Vê? Não é assustador Pá Você vai ficar mais forte O aim Você olhe até o topo Trouxe aquela ponta Ligue-la Ligue-la no final com o seu objetivo Tem alguma coisa que eu deveria saber? Eu sei que essas são só botões Mas você tem que atirar para a cabeça Eu sei Só a cabeça Talvez não seja Um walker E alguém tenta te atirar E então A cabeça Ou o corpo Em qualquer lugar Eu não quero pensar nisso Mas eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer No primeiro dia Você está pronta? Sim Eu estou pronta Não 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 Vai, mira direitinho, vai, vai. Eu quentei guiar ela e eu não sei guiar ninguém. Ela vai errar todos os tiros porque eu sou burro. Desculpa, Clematar, eu sou o pior instrutor de arma que você pode ter. Aê! Ah, não vai pra outra não, né? Ah, não. Erou! Vai, Clematar, go power! Ela só erra. Epa, vai, agora... Aê, ó! Tá melhor que eu, que eu não sei nem falar. Agora sozinha, vai, Clematar, você consegue. Oh! Que isso! É, você fez, bom trabalho. Eu só pretendia que eles eram walkers. Justo como você deveria. Eles não são walkers, mas... Não, longe disso. Mas você sabe como essas coisas funcionam agora. Nós graduamos de walkers uma vez. Ok, eu me sinto bem. Não é tão assustador, né? Nuh-uh. Aê, papa! Você ensinou o comentário a se proteger. Que é o cabeleireiro profissional. Oi. Pode ficar tranquilo que eu não vou cortar sua orelha. Não vai gostar disso. Oh, não. O que aconteceu? Nada. Nós temos que falar sobre o seu cabelo. Não é seguro. Isso não é bom. O que? Você está dizendo que ele olhe? Não. Porque ele faz. É meio que. Você lembra quando Andy St. John pegou ele e eu me enganei? Bom, isso pode acontecer de novo. E se é um walker, bem... Nós precisamos pincá-lo. Só pincá-lo, certo? Não pincá-lo. É uma boa coisa. Você sabe como fazer isso? Quanto difícil pode ser? Oh, meu filho. Sua, agora. Por isso que você usou a tesoura antes. Eu estou feliz que você finalmente me disse. Eu também. Você já matou muitas coisas agora. Não, isso não importa mesmo. Você está certo. Antes de tudo isso, eu fui enviado para a caixa, você sabe? As pessoas nunca vão para a caixa quando não deveriam? Toda a hora. Ok. Eu acho que estou quase terminado. Eu posso provavelmente tirar essas pedras de volta com alguma coisa. Eu tenho algumas coisas de cabelo. Você sabe que o Lily me deu para dormir? Aí, eu estou feliz. Não, não, não é? Mas foi de graça, não é? Não, você olha muito bonito. E é muito mais difícil de pegar. Não usa o boné mesmo. Porque não está legal, não. O cabelo de fermentar está muito mais seguro agora. Bora beber. Bom, a garota pode pegar. Não precisa ser bonita. Provavelmente vai ser, antes de muito tempo. Eu vou beber. Caramba. Não me lembro que eu tinha que ir embora. Obrigado. Você quer beber? Valeu, quero não. Sou de boa. Não, eu estou bem. Seja bem-se. Você decidiu não tomar a bebida do cultivo. Eu não quero ficar bêbado. Ei, yo. O Chuck queria saber se você precisou beber. Ele tem algumas. Sim, isso ajudou. Foi eu. Huh? O que? Eu era o que estava dando as suprimentos dos bandidos. Caralho. Eu defendi ele. Eu não acredito, mano. É toda a minha culpa. Para... Não. Tá aquele, tá aquele do trem. Isso aí. Eu tô puto. Hum, fica ligado não. Ai, tu conta logo pra mim. Resumindo. Tudo bem, foi o filho da puta. E não admitiu... Não. Ah, Carly. Eu não entendo nada. Sim, nós somos uma equipe, você sabe? Uma equipe precisa de um plano. Além de todo mundo mais. Quando essa treina desce, você e eu devemos saber exatamente o que aconteceu. Isso aí. Um plano. Eu gosto. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que eles morreram. Lembra aí. Eu acho que eles morreram. Uma vez. Bem, pense em que. Há muitos hotéis aqui, mas leia essa mapa e talvez ele vai trocar o seu mapa. Eles têm desceras realmente gostosas. É chamado... M... 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 Mar. É isso? O casa do Mar? Sim, é isso. É isso. Sim. É isso. 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 Ah, meus pais. Você sabe... Que isso? Ah, já vai dar merda agora. Quer ver que o trilho não vai ter mais trilho? Caralho! Não vai dar certo isso. 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 Isso é gas ou diesel. Algo que vai explodir. Você tem que se aproximar. Tem uma equipe aqui. Isso é uma equipe. Isso. Yo! Você continua grita assim e vai ter o seu rosto que se despegue. Vocês vão ter problemas? Porque nós só podíamos ter continuado a andar. Poder ser. Quem é você? Dois pessoas que têm uma posição estratégica em você. Vamos lá, garoto. Vamos dar uma equipe. Nós vamos ver. Você tem um problema com o seu treino? Sim. Você está sentindo em frente dele. Mano, é uma caixa. Não é tão ruim de lá. Traga seu amigo para ter uma olhada. Qualquer coisa que vai para lá. Nós não vamos deixar eles escapar. Mano, não vai ter ele de tirar isso aqui. Se eu chegar lá, você não é um morto ou um morto. Eu acho que você vai ter que descobrir. A equipe de garotos é o que nós precisamos. Eles são o que você acha que nós precisamos. Nós estamos fazendo bem. Parece a Clementine mais velha. Ei, cara. Eu sou Omid. Lee. Krista. Você quer lidar com o treino? Nós estamos conduzindo. Oh, cara. Ei, eu estou a cumprir você. O nosso grupo está um pouco assustado agora. Nós tínhamos uma vítima de atingir. E a sua mãe tomou uma vida e, antes disso, apenas... Tudo. Oh, puta. Deus do céu, vocês têm um filho. Ué, ele é pedófilo esse aí. Você sabe o quanto tempo ele tem sido desde que eu vejo um filho? Nossa, o que é o seu nome? Clementine. Oh, então ele se torna a cumprir. Isso é ótimo. Vê? As coisas estão se torcendo. Você não está a sua mãe. Você está lá lá? É isso que é claro? Para mim? E não, ele não está lá lá. Está morto. O que é a sua história? Eu vou ter que contar a verdade, senão a câmera não vai achar que eu estava mentindo. O primeiro dia em que tudo isso aconteceu. Eu estava, na verdade, encarcerado. Certo. Você tem alguma prisão, Tats? Ah, eu não consegui fazer isso tão longe. E todos lá embaixo, eles são ótimos? Kenny perdeu sua esposa e criança. Mano, quanto tempo atrás? Dois segundos atrás. Eu não sei, quatro? Talvez duas horas atrás. Nós estamos desculpados por qualquer coisa que aconteceu com vocês. Você escolheu contar para eles a história de quebra? Mas eu estou contando a minha também. Nós vamos ajudar com isso. Mas se nós vemos algo que não gostamos, nós vamos continuar por cima da rua. Solamente. Beleza, fechou. Você não pode apenas flotar por ela, eu acho. Se você pudesse entrar lá, o resto provavelmente seria bastante fácil. Nós vamos começar lá. Nós vamos entrar lá e se arrumar e ver se nós podemos ajudar. Dá para pôr umas plaquinhas para ninguém atravessar, né? Ué, o povo se assustando. Que isso? Não é muito bem-vindos. Como eu disse, foi um pouco de dia. O plano é cortar aquele tanqueiro e estar no caminho. Eu acho que não vai dar certo. Você quer começar a entrar naquele tanqueiro? Eu vou conhecer a garota por um minuto, se você não me importar. E por que eu não te mostrar como funciona? Caso que algo aconteça. Realmente, Ken? É provavelmente para o melhor. Alguém vai querer olhar dentro dessa estaciona lá também. Parece ótimo. Vamos fazer isso. Eu vou seguir você lá. Eu vou seguir você lá. Se tiver zumbi, é como nós somos uma equipe. Como você disse. Sim, tudo bem. Vamos lá. Segura a arma. Eu vou seguir a estaciona lá. Tudo bem? Hustle se você ouve algo. Faz isso não. Volta lá, gente. Volta lá. O que é isso? Survivors inside? Sobreviventes dentro. O que é que a câmera já está mexendo aí? Antes de tentar abrir as portas. Desculpa. Lá que está fechado. Vamos melhorar a trabalhar juntos. Por que eu não ponho você nas minhas mãos e você pode picar naquela janela lá. O que é isso? Isso não vai dar certo. Vai dar merda, vai dar merda. Vem comigo. Ok, eu não consigo ver. O que eu faço agora? O que você vê? Muitas de bolas e coisas. Talvez nós pudemos descobrir uma maneira de picar essa porta. Ele provavelmente vai ter que me escolher uma janela. O que, na verdade, pode funcionar agora que nós temos o tempo. Eu acho que eu abri a janela. Eu acho que eu abri a janela. Por real? Eu acho que sim. Eu vou ficar morto. Vamos lá. Beleza. Eu deveria te dizer isso. Talvez eu possa segurar a porta aberta. Por favor. Eu gostaria disso. Eu vou segurar a porta aberta com algo. Aleluia! A gente usou essa coisa aqui pra alguma coisa. Maçarico? Sim. Nós precisamos entrar lá e pegar aquela torta aberta. Agora, como a gente vai fazer isso? Ué, tem uma coisa voando aqui. Tem algo errado, hein? Ah, a gente tem uma abertura aqui em cima. A gente pode botar a aclimatória ali, né? Aqui nós estamos. Você está ok com ir por cima dessa porta? Sim, definitivamente. As chaves estão na piscada opção. Pegue-la e vamos abrir essa porta. Cuidado, pelo amor de Deus. Eu não quero pegar as chaves, Clem. Vamos lá. Scoop. Que isso? De onde surgiu esse zumbi? Ah, vou estar... Ah! Nossa! A Clematine... Clematine, salva a gente, Clematine! Caralho! Eu vou ter que... Eu vou ter que... Eu tenho que pegar a chave... Peguei, peguei. Agora vem, vem! Pou! Vem o outro, vem o outro! Você acha que eu tenho medo? Ai, meu Deus! Eu tenho medo sim! Sai daqui, sai daqui, sai daqui! É! Toma! Nossa! Eu sou muito foda! Pronto, foi? Acho que foi, né? Ó, ela ia atirar? Ih, ela ficou tremendo. Ah, mano... Tá de boa, tá de boa. Ixi! Meu Deus... Atira, Clematine! Ela vai ter que atirar, a gente não vai conseguir, não! Jack, já foi? Ah, foi! Agora a gente que... Tá! Eu sou muito foda! Se na vida errar, eu teria morrido! Tá de boa! Isso não foi tão bom! Tá de boa! Isso aí! O que está acontecendo? Eu pensei que eu ouvi uma arma de arma! Nós encontramos alguns walkers. Você e um 8 anos, contra três deles, hein? Ué, fazer o quê? Nós o acertamos. Sim, parece que... O que se você fosse... Aí a gente não ia ter conseguido, né? Vamos ir para garantir que o som não causou nenhum problema. Eu tinha uma ideia! Tá, me abandona, Clematine! Ué, porque essa mulher... Eu não sei o que você está fazendo com ela. Nós estamos ainda vivos, né? Essa mulher está desconfiando de mim? Sai fora! Agora a gente pega o maçarico e pronto! Soluções solucionadas! Nós temos isso! Vamos lá fora agora! O que nós aprendemos? Eu não estou pronta para uma arma... Não, Clematine! Nós aprendemos que tudo o que nós vamos fazer é perigoso! Nós vamos ficar melhor, inteligentes e rápidos, ok? Ok! Agora a gente vai, agora vai, agora vai! Finalmente! Depois de mais 50 minutos eu estou tentando descobrir o que é que eu faço, agora vai! Eu encontrei uma torta na estaciona! Deve fazer um trabalho rápido com a cobrança lá! Agora vai! Pelo amor de Deus! Eu venho lá com você para ter uma olhada! Bora lá, então! Ela já está conversando com a Clematine, botando coisa na cabeça da Clematine! Eu não gostei dessa crista, não! Legal que eu botei um maçarico dentro da minha calça, né? Dentro do bolso aqui! Que eu não entendi como a gente vai fazer! A gente vai derreter ou coisa? Ah, mano! Ah, eu tenho aquela fitinha aqui, ó! Nossa, eu sou muito esperto! Às vezes eu sou burro, mas tem hora que vai! Foi? Ah, agora foi! Isso vai dar conta? Eita! Nossa! Então só faz assim, ó! E agora? Agora eu não sei o que a gente vai fazer! Aqui, a porção dos cobranços está fora da minha alça! Você acha que vai estar dentro da minha? Não! Não, mas eu vou te derrubar na minha alça! Que diabo você está! Porra nenhuma! Lá vai ele! Espere e comece a cortar! Ah, mano! Nossa senhora! Ele não vai avisar não, ele fica lá olhando, é off show. Caralho, eu tô de zumbi! Aleluia! Alguma coisa? Fudeu! Omi, corte, corte! Eu sou! Vá logo! Ele tá morrendo! Foi? Aleluia! Mas como vai tirar... Ah, vai quebrar a escada. Que? Deu certo? Nossa senhora, vai explodir. A escada não vai dar. Ah, a gente pode tacar fogo pro zumbi não passar, é isso. Nossa senhora! Caralho! Já foi... Que isso, e agora? Nossa! Vê logo, cara! Vamos no 3, dá a mãozinha! Vai logo! Ah, mano! Ele não vai pular, quer ver? Ah, ainda bem que ele... Ah! Deu merda agora. Ele morreu? Nossa! Ai, nossa, mano. Uma fratura exposta ali. Dá a mãozinha. Que que é isso? Rua! Que run! Pega a mãozinha dele! Vamos lá! Vamos lá! Dá a mãozinha! Vem! Não, ela, não eu! Rista, não! F***! Você peda de f***! Ela é uma mulher, não você sabe? F***! Na sua cara! Eu não sei. Ela é uma mulher, ela chega e vai. Girl Power! É o jogo feminista aqui. Caralho, os zumbis passaram mesmo! Mas pelo menos deu certo, né? Ok. Ah, tu queres que a gente fizesse o quê? Estamos bem. Oh, mas de onde surgiu tanto zumbi de uma vez? Nossa senhora! Já chegou na cidade? Pô, a cidade é bonita, hein? Ih, a câmera tá dormindo. Olha que fofinha. Ah, fez um desenho. É ela? Também fez o desenho, hein? E agora? O que que aconteceu? Ah, ele vai pegar o desenho. Ah, na... O que que é o desenho? Ninguém me mostra, não? Ah, mano! Era o Dunk com o Kenny e a Katia. O Atlântico. Caralho! Pesa, aguarda, aguarda! Estamos encontrando os pais da Clementine quando chegamos lá. Eu pensei que eles estavam mortos. Estou procurando o homem. Isso não é o plano. É, mas é o meu plano, ué. Isso aí. Ela e eu já estão passando. Você nunca vai chegar hoje. É tudo que eu continuo pensando. Tente pensar sobre o que está em frente de você. O que está na sua frente, o mais zumbi. Ela está fora do que eu nunca vi. Oxe, o Hadid da Clementine. O que é isso? Não posso esperar para você chegar à Savannah, Clementine. Eu tenho seus pais aqui. Caralho! Caralho! Mas quem era que é esse cara? Como ele sabe que é... Como ele conhece a gente? Caralho! Que porra foi essa? No próximo episódio de The Walking Dead, vamos sofrer mais, né? E a Clementine vai ficar bolada. E o cara... O Kenneth é um babaca. Ué, o cara consegue ver a gente? Ah, Clementine, está falando com ele? Que porra está acontecendo? Então aqui a gente tem aquela estatística dos jogadores. Eu e 40% dos jogadores atiramos naquela guria que estava na rua lá. Eu e 42% das pessoas abandonamos a Lily. Eu e 55% dos jogadores brigamos com o Kenny. Eu e 79% dos jogadores matamos o Duck. Então eu achei que tinha feito algo burro, então é que foi legal. E 55% ajudaram o Omid. Quem é o Omid mesmo? É o cara... É o novo cara, não é? Então, bom, galera. Esse foi o episódio de The Walking Dead de hoje. Eu estou muito arrependido com as minhas decisões nesse episódio, mas aconteceu, aconteceu. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então se você gostou, não esqueça de deixar seu gostei aqui embaixo. E comentar se você quer mais The Walking Dead, se você está gostando da série. Eu sei que esse episódio foi um pouco mais longo que os demais. Mas eu espero que vocês tenham assistido até aqui. E quem assistiu até aqui, hashtag Somos Todos Sem Teto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. E se você quiser me acompanhar um pouco mais, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos para me ajudar e ajudar o canal. Eu sei que The Walking Dead demora um pouco para sair, porque demora muito para renderizar esses vídeos e editar. É tipo 10 horas renderizando esse vídeo. Então por isso que demora tanto. E às vezes dá erro, então é muito complicado trazer a série de The Walking Dead. Mas eu sempre estou trazendo. Então é isso galera, até o próximo episódio e tchau.